Música Fala aí moleca dia, tudo beleza? Aqui é o Simonel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo falando sobre a Master League no PS 2018, mano Velho, eu fiz ontem um vídeo falando sobre o jogo em si, sobre a gameplay, jogabilidade e coisas do tipo Então se você não viu, mano, tá aparecendo um card aqui em cima, velho Então vê esse vídeo até o final, depois se vocês preferiram eu vou deixar até na tela final do vídeo E vocês dão uma olhada no outro vídeo também, beleza? E se inscreve no canal porque amanhã, hoje é da Liga Master e amanhã é do Rumo ao Estrelato, pessoal E amanhã eu vou falar como é que tá o Rumo ao Estrelato no PS 2018 Porque sim, eu já estou com o game aqui na minha casa, já estou testando ele E vou trazer umas análises direto aqui em primeira mão pra vocês, beleza? Se você tem alguma esperança que eu mostre, alguns vídeos do jogo, alguma parte Você tem que entrar no nosso grupo no Facebook, que é o primeiro comentário fixado Porque aqui no YouTube eu não posso postar esse tipo de coisa Hoje só vai ser falar pra vocês como é que tá a Master League, só que sem mostrar nada E lá no meu grupo do Facebook, que tá no primeiro comentário fixado aqui embaixo Eu estou postando coisas do PS 2018 lá, então entra no nosso grupo e vamos lá pro vídeo Bom, vamos começar De fundo estou passando pra vocês cenas que pra mim e eu acho que pra todos, né, velho? Foi a melhor Master League de todos os tempos Pessoal, eu sinto que no vídeo de ontem eu falei muito mal, realmente, cara Porque simplesmente eu deixei mais pra falar as coisas ruins do que as coisas boas Então nesse vídeo eu vou falar as coisas que realmente são positivas, que não são tantas, pessoal A Master League não está num modo tão revolucionário e tão inovador nesse ano E está praticamente a mesma base do PS 2017 Com novidades não tão grandes, mas novidades interessantes Que dão realismo ao modo Eu vou falar pra vocês o que tem de novo e o que eles manteram e o que eles tiraram desse modo Antes de tudo eu quero falar pra vocês que anteriormente eu estive testando no Xbox 360 Porque eu pensei que seria a mesma coisa assim como foi em 2017 Não, pessoal, não é a mesma coisa pros dois consoles Por isso que eu estive indo na casa do meu amigo testar no Xbox One dele E joguei uma temporada inteira de Master League Se vocês quiserem, se esse vídeo bater 700 likes Eu trago um vídeo provavelmente semana que vem falando como é que tá a Master League na antiga geração E está diferente da nova, está inferior E eu vou falar o que eles colocaram de novo Então deixa o seu like aí, mano Bom, a Master League em si sofreu algumas leves mudanças Mano, tá um modo bem mais atrativo Está bem mais gostoso de se jogar Porque eu vou falar pra vocês que no PS 2017 eu não tinha paciência pra jogar uma temporada inteira A Konami está no caminho certo, fez um jogo bem bacana A Master League evoluiu E nos próximos anos tende a melhorar cada vez mais Bom, a primeira novidade que já temos é logo na entrada Porque lá temos a opção de selecionarmos dois tipos de Master League Lá temos a opção de selecionarmos a Master League clássica Que é como tem todos os anos Que é a Master League sem muitos desafios Sem muitos objetivos a cumprir Só você fazendo o básico Levando times a títulos e ponto E também temos a Master League desafio Que é uma Master League bem mais desafiadora Como o próprio nome já diz Você recebe muitos objetivos Tipo, vence essa tal partida Termine nessa tal posição E isso é uma coisa bem legal Mais ou menos na pegada como é o do FIFA Só que bem mais detalhado Temos bem mais objetivos a se cumprir, pessoal Isso é bem legal Esse novo modo desafio na Master League E outra novidade que eu percebi Foi que os jogadores também interagem com você Isso é uma novidade bem legal Mas, velho, eles dizem o que eles querem Se eles estão satisfeitos no clube Se eles estão confortáveis Se eles não estão Se querem jogar mais Se querem jogar menos E se você não corresponder com as expectativas dele Ele pode até pedir a saída do clube Então isso é bem legal Essa interação de jogador com treinador Coisa que não tínhamos no FES 27 Temos muito, muito detalhado no FIFA 17 E a Konami está no caminho certo Incluir essas coisas no jogo e no modo, velho Além disso, também novas cutscenes foram incluídas, pessoal Cutscenes de apresentação, cutscenes pré-jogo E assim vai As novidades que eram as dos vestiários E as entrevistas que eles incluíram São apenas cutscenes, pessoal Então, infelizmente, não temos como interagirmos no estilo The Journey Não temos como responder perguntas Assim que o Tomo também já é no NBA Você receber uma pergunta e escolher uma das opções para responder Não Rolam apenas cutscenes de pré-jogo Antes da partida E não só em todas as partidas que ocorre isso Mas sim nas partidas mais importantes Tipo em um clássico, uma final E assim vai Esperamos que nos próximos anos Eles melhorem esse estilo de entrevista Porque é bem chato Simplesmente você só ver o seu técnico dando uma entrevista É um avanço Só que não era como nós esperávamos E também as vestiários, como eu já citei Não são tipo todos os jogos também Mas sim quando rola alguma coisa interessante Eles rolam lá no vestiário Solta uma cutscene lá E simplesmente você também só pode assistir uma cutscene Nos jogos mais importantes Sendo pré-jogo ou pós-jogo Isso é bem bacana As cutscenes de apresentação do treinador se manteram Em que ele entra na coletiva de imprensa E simplesmente dá umas palavras ali e pronto É essa a apresentação do treinador Só que aí é bem legal um ponto É a apresentação dos jogadores, pessoal Mano, inclusive eu tenho uma coisa bem negativa A falar sobre isso na antiga geração Então deixa o seu like e deixa o seu like E deixa o seu like se você quer também que eu traga Falando sobre a antiga geração Bom, eles não entram, tipo No PES 2017, pelo que eu me lembre Não era com todos os jogadores que tinham esse tipo de apresentação E eles entraram de terno e simplesmente assinavam um contrato Esse ano está quase igual Quase Eles não entram de terno Eles entram com um casaco personalizado do time Isso é muito, muito bacana, pessoal E agora podemos ver essas cutscenes mais vezes Quando você contrata o Joãozinho lá da terceira divisão Essa cutscene não vai aparecer porque é um jogador totalmente insignificante Mas se você contrata um jogador pelo menos de cover na média Vamos dizer assim, que não é nada fora do normal Não vai aparecer na cutscene dele sendo apresentável É claro, dependendo também da grandeza do seu clube Mas eles alteraram a cutscene de apresentação E isso é bem positivo E bom, agora um algo bem negativo em questão de pré-temporada Pelo menos o que eu fiz Eu entrei no Brasileirão Num time brasileiro E eu não apareci na pré-temporada pra me jogar, cara Nem na antiga, nem na nova geração Eu não sei se é porque eles ainda não incluíram A questão de Champions Cup Porque eles, segundo as palavras do Adam Bat Eles não deram tempo possível de estar adicionando no jogo Ou então se eles vão arrastar até o PES 2019 Porque na minha mente Eles não iriam adicionar agora Mas adicionariam uma Copa de pré-temporada genérica Não tem isso, pelo menos no Brasileirão Já entrei jogando direto a Copa do Brasil Assim como já era no PES 2017 Esperamos que nos próximos dias, nas próximas semanas Eles adicionem essa pequena Copa de pré-temporada Que, cara, vai dar um realismo gigantesco ao jogo E vai deixar um modo bem mais interessante Depois eu vou tentar entrar com um clube europeu Pra ver se essa Copa de pré-temporada aparece pra me jogar Qualquer coisa eu deixo aqui nos comentários aqui embaixo, beleza? Uma novidade que eu percebi também É que tem um contrato de rescisão, pessoal Que é no mesmo esquema como foi com o Neymar Que quando você contrata um jogador Quando você vai contratar um jogador Quando você já contrata Você pode botar uma rescisão Tipo, que você assinou o contrato com ele Só que se o clube chegar e dar o dinheiro na mesa O dinheiro que você colocou lá Que provavelmente vai ser um valor alto Assim como foi o do Neymar Você não tem palavra nenhuma Não tem como aceitar e recusar Se o jogador quiser ir pro time, ele vai Isso é muito, muito interessante E isso deixa um modo bem mais desafiador Porque os grandes jogadores Como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi A maioria tem isso Esse tipo de contrato Com rescisão E a maioria deles também são fiéis ao clube Ou então se você quiser estar disposto A pagar esse contrato Essa rescisão que eles impuseram no contrato Não quer dizer que você já vai ter o jogador na sua mão Beleza? Porque normalmente os jogadores mais grandes Em clubes maiores Eles tendem a ser mais apegados ao clube Vamos dizer assim Então se você quiser tirar um jogador grande desse A sua equipe também tem que ser no mesmo nível E é claro Não tem muitas coisas mais pra pessoal Pra se dizer Outra que eu também tenho a me dizer É que teve uma novidade Uma pequena novidade Naquele estilo de transferência Agora não é aquele mesmo estilo Que você simplesmente pede mais dinheiro Ou diminui Agora quando você recebe uma proposta Você tem o direito de botar quanto você quer De contraproposta Então quando você quer dar pro time Porque você pergunta pro time Adversário Aquele jogador que você quer comprar Quanto ele tá valendo E eles pedem lá o valor tal E você tem a opção de dar uma contraproposta De pedir outro valor mais baixo Você mesmo escolhe o valor E lá tem uma porcentagem que fala Se você tem uma chance Se as chances são boas De você contratar o jogador ou não Isso é um negócio bem bacana também Bom pessoal No básico foi isso Tem mais coisas sim Porque não dá pra dizer tudo em um vídeo só Mas eu vou deixar tudo Pra quando a 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 Gosta desse modo Se inscreve aqui embaixo Vou tentar trazer também de outras coisas Deixa aqui nos comentários Do que você quer Entra no nosso grupo no Facebook Lá também você pode me dar dicas de vídeo Se inscreve Deixa o seu like Até a próxima Viu? Falou! E aí E aí E aí E aí